Fala camisa 10, ó, bom dia, quinta-feira começou, ó, esteira top, hein, fruteira da pênalti, tá, toda trabalhada, material da hora, ó, toda costurada nas bordas da frente, aí, ó, ó, e ela tem uma linha de absorção aqui, ó, cara, que vai aumentar mais ainda, ela vai aumentar mais ainda a sua corrida, tá? A sua explosão, né, ó lá, ó, ó, queria uma chuteira, ó, filé, bacana, de tecnologia, tá, tem várias, mas essa daqui é uma delas, ó, tá entre as primeiras, tá, essa daqui é top, ó, ó, vou deixar o WhatsApp na descrição, chama lá, Ah, vamos negociar, perde tempo não, galera, ó, chega pra cá, vamos jogar o futebolzinho, vamos jogar com chuteira profissional, tá, chuteira profissional, ó, penalti no pé, compra aquilo com o Luiz, aqui na Style Tênis, aqui, ó, Luiz, Fuxo, Matheus, aí, ó, só filé, ó, cravinho da hora, bacana, Essa daqui é top meme, cara, ó, ó, Máquina, hein, Essa daqui é máquina mesmo, cara, ela é branca com preto, ó, toda detalhada, ó, ó, ó o design dessa chuteira aqui, velho, ó, 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 ó